Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nosso assunto de hoje é o resultado das eleições presidenciais do dia 30 de outubro neste domingo, que foram favoráveis ao ex-presidiário e agora futuro presidente da república, presidente eleito da república, Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E como é que aconteceu tudo isso? O Nordeste trouxe de volta toda a corrupção petista. A despeito de condenações, a despeito de denúncias, de violações dos direitos humanos, como foi registrado pela mídia amplamente, como nós registramos aqui em diversas oportunidades, tudo isso foi desconsiderado para que se trouxesse de volta à cena política brasileira, ao palco principal da política brasileira, a figura de um ex-presidiário. Os votos de São Paulo, do Rio de Janeiro, das regiões Sul e Sudeste, não foram suficientes para garantir ao presidente Bolsonaro a sua recondução ao poder. Ele é o primeiro presidente que perde uma eleição após a instituição do sistema de reeleição em 1997, mas foi também uma eleição muito apertada. Foram 50% a 49%, uma diferença de pouco mais de um milhão e meio de votos. Agora, é importante ressaltar que a responsabilidade que o nordestino teve com relação a trazer de volta à cena política é essa figura, dantesca, essa figura que realmente tanta infelicidade causou ao povo brasileiro de um modo geral, para a economia, com a falência das empresas, com a perda dos empregos. Houve, inclusive, um impeachment no meio do caminho da pessoa que o senhor Lula colocou na presidência da República por conta das chamadas pedaladas fiscais. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que Minas Gerais, de certo modo, ela se recompôs em relação ao primeiro turno, a partir do apoio do governador Zema e de inúmeros prefeitos que decidiram abraçar a causa do presidente Jair Bolsonaro. A diferença de Lula, ela caiu bastante. Ela chegou a pouco mais de 50 mil votos agora no segundo turno, exatamente por conta desse apoio. E é importante ressaltar que Minas Gerais é um estado que tem uma característica muito forte do nordeste, porque fica numa área de transição exatamente entre o sudeste e o nordeste. E há uma região mineira que muito se parece em todas as suas características com a nossa região aqui do nordeste. Mas, olha, houve muita desconsideração em relação às ações do presidente Jair Bolsonaro com a população nordestina. A gente pode falar sobre a questão da transposição do Rio São Francisco, da dessalinização das águas na região do semiárido, da perfuração de poços para garantir abastecimento humano às comunidades rurais, esquecidas inclusive ao longo dos governos do PT. A gente pode falar, por exemplo, sobre a questão dos auxílios, tanto o Auxílio Brasil quanto o Auxílio Emergencial, que foram determinantes para o enfrentamento da pandemia e para o que há de veio depois com a questão do desemprego, com a questão dos abalos à economia, que foram propiciados pela política do Fique em Casa. De certo modo, muitos defendem a necessidade dessa política naquele momento por conta dos elevados índices de contaminação. Mas o Lula já sabia praticamente que estava eleito. Tanto é que na semana passada ele já se reunia com seus apoiadores, com seus partidários, para definir os seus ministros, para definir o retorno ao palco dos acontecimentos, da mesma forma de pessoas como José Dirceu, de pessoas como Vacari Neto, de pessoas como José Genuíno, que foram elementos condenados em dois escândalos, tanto no escândalo do Mensalão quanto no escândalo do Petrolão. Para que se tenha uma ideia, o José Dirceu é uma figura condenada a 30 anos de reclusão com determinação do Superior Tribunal de Justiça para que ele volte para a cadeia. E ele continua em liberdade, protegido, não se sabe por quem e nem por que tipo de lei. não se levou em consideração toda a perseguição a jornalistas, a perseguição à mídia, a expulsão de jornalistas do Brasil. Nós tivemos o caso do Larry Rotter, que era um correspondente do New York Times e que foi expulso do Brasil quando denunciou, falou sobre, fez uma crítica ao fato de que Lula é chegado a uma dose de cachaça. E aí, por causa disso, ele teve o seu passaporte cancelado e teve que sair do Brasil. Aí o PT disse, olha, nós não expulsamos ele. Claro, cancelaram o passaporte, como é que ele ia ficar, não é? Forçando demissões de jornalistas em meios de comunicação em todos os recantos do país. Nos mais distantes lugares, jornalistas foram perseguidos e demitidos por terem feito críticas ao PT. Então, isso não tem importância nenhuma para a sociedade. O cerceamento à liberdade de imprensa logo depois do resultado da eleição, estava conversando com um amigo brasileiro que reside no Canadá e ele me perguntava em que essa mudança vai ser boa para o Brasil. Eu digo, penso eu que de modo algum, não vai ser bom para o Brasil. Embora o Brasil esteja dividido, ao meio, porque essa eleição mostrou isso, um país totalmente dividido, já tinha mostrado em momentos anteriores, mas dessa vez foi ainda mais grave. E é importante ressaltar ainda que eles estavam no poder, mesmo estando fora do governo. Agora eles estão com o poder e com o governo. Então, fica muito mais complexa a situação do Brasil, do próprio povo brasileiro, dos próprios indivíduos que deram o seu apoio e o seu voto em Lula. A nossa expectativa é de que ele consiga, é lógico, fazer um bom governo, de que ele consiga atender as demandas aqui do Nordeste. Aqui nós temos os piores indicadores, os estados mais pobres, as pessoas com piores condições de vida, continuam a ser as pessoas aqui do Nordeste. Então existe uma dívida histórica que não pode ser paga apenas com benefícios sociais, apenas com auxílios. É preciso que haja obras. Obras como essa da transposição, que o PT iniciou, não concluiu, apenas deu muito dinheiro para empreiteiros e que o presidente Jair Bolsonaro concluiu. Mas é preciso que haja mais. É preciso que haja indústrias para geração de emprego e renda. É preciso que as empresas que havia aqui no Estado voltem a se instalar porque saíram e geraram cerca de 1.500 postos a menos no mercado de trabalho por conta da política fiscal do PT no governo do Estado aqui do Piauí. O que se espera é que haja um bom governo. mas principalmente é preciso a gente levar em conta a história do PT no poder. Se eles não fizeram antes, a pergunta é por que farão agora? E se eles sempre perseguiram antes, por que não continuarão perseguindo agora? Eu tinha cinco motivos e os elenco agora que eu não fiz antes da eleição, mas o elenco agora aqui para os nossos espectadores para não votar no PT. O primeiro deles é a questão da mentira. O PT mente. Mente o tempo todo. cria narrativas. A gente viu agora durante a campanha eles trouxeram inclusive para o lado deles um elemento, o André Janones que mente o tempo todo já é um elemento desmoralizado pela mentira. O próprio PT é desmoralizado pela mentira. E essa eleição ela não mostra mais do que essa desmoralização da própria sociedade brasileira. Uma outra questão. São cinco pontos, tá pessoal? A outra questão é a perseguição política. O PT é um partido de perseguição política. persegue a tudo e a todos que lhe fazem meras críticas. Não precisa ser um opositor. Basta ser um crítico para ser perseguido. O controle da imprensa. Ninguém diz absolutamente nada que não seja aquilo que é do agrado do PT no poder. Tá aí a Rede Globo de televisão para mostrar isso. Recebeu 6,8 bilhões de reais durante os governos do PT e quando o cofre secou na gestão do presidente Bolsonaro eles passaram a atacar o governo. o assédio judicial contra os críticos. Além da perseguição com demissão de empregos eles também ingressam com inúmeras ações judiciais com o objetivo de estrangular a pessoa. De fazer com que a pessoa pare de criticá-los porque não tem sequer condição de contratar advogados ou porque não tem condição de viajar para audiências em lugares remotos. Eles processam em diversos lugares para que você fique buscando se defender e não faça outra coisa na vida. Para isso eles têm toda uma estrutura e todo um aparelhamento da própria máquina. E o quinto ponto e talvez o mais importante é a roubalheira porque a roubalheira a corrupção do PT ela nos tira toda e qualquer expectativa. Mas eu acho o seguinte que nós fizemos na semana passada e colocamos no sábado também um recorte de um poema do Eduardo Alves da Costa sobre o qual falei no vídeo do dia D. primeiro eles eles nos pisam a grama avançam sobre a nossa calçada a gente nunca faz nada e quando eles invadem a nossa casa quando eles ocupam o nosso leito e dominam completamente o nosso modo de ser e de viver aí nós já não podemos nem dizer e nem fazer nada. Portanto o que nós devemos agora é nos preparar por exemplo para a volta com força total de organizações como o MST Movimento do I Sem Terra o MTST Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e outras organizações que foram ao longo do tempo muito criticadas por atitudes criminosas tanto no campo quanto na cidade para garantir o apoio às políticas do PT. Então é isso pessoal se você gostou desse vídeo deixe o seu gostei se inscreve no canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues Além da Notícia